Os alunos da Escola Municipal Rosiana Sarney, em Pindaré, Mirim, finalizaram o primeiro ano do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o JEP, desenvolvido pelo SEBRAE. O projeto incentiva os estudantes a buscar novas aprendizagens, comportamentos de empreendedores, além do espírito de coletividade. O JEP é um programa desenvolvido pelo SEBRAE que tem o objetivo de inserir o tema empreendedorismo nas escolas públicas e privadas que têm interesse no programa. Então ela ajuda a dar oportunidade para a criança em, vamos dizer assim, realizar seu sonho, porque empreender é realizar sonhos. Então se você começa desde criança a ter esse entendimento, é claro que a nossa expectativa, eu falo a expectativa não só do SEBRAE, mas de todos, da sociedade, é ter uma criança mais esclarecida, com uma visão mais voltada para o futuro, mas sobretudo com o pé no chão. Foram expostos em cada sala de aula os trabalhos produzidos com a reutilização de vários materiais recicláveis. A aluna Wilka Vitória falou sobre o que aprendeu depois que recebeu as aulas do curso. A gente tem que prestar bastante atenção para quem a gente vai vender e como a gente não pode ser enrolado, prestar atenção para não ser enrolado e não enrolar ninguém. O estande dos alunos da educação especial chamou a atenção de quem apreciou os produtos produzidos por eles durante o ano. A participação dos alunos de inclusão aqui na escola Rosiana Sarney foi de grande relevância dentro do projeto JEP, que é o Jovens Empreendedores, pois todos eles participaram de todo o projeto JEP, de todas as oficinas que foram desenvolvidas nas salas regulares. A secretária de Educação de Pindarémirim, Maria Nazaré, destacou a importância desse projeto para o bom desempenho dos alunos. A Secretaria de Educação ficou imensamente feliz de estar trazendo este projeto através da parceria Prefeitura Municipal e SEBRAE. Então fizemos a parceria ano passado, este ano, graças a Deus, o trabalho começou a deslanchar. Fizemos aqui a implantação do projeto na escola Rosiana Sarney, temos assim boa vontade de continuar com o projeto, porque está dando certo. Nesse momento nós acabamos de passar nas salas para verificar o resultado do trabalho e estamos vendo o quão precioso é o aprendizado dessas crianças ao estar desenvolvendo um trabalho belíssimo na escola.